Bom dia a todos, sejam bem vindos a um novo dia. Vou agora tocar guitarra porque ontem não toquei nada e acho que só tocar guitarra é isso que vou fazer. Eu tenho estado no computador a ver séries e vocês acho que sabem porque hoje é o penúltimo dia de férias e de que maneira há melhor de aproveitar o penúltimo dia de férias se não desperdiçá-lo a ver séries e não fazer nada. E agora está assim, noite, uou, bela pista e eu vou levar o lixo porque é minha vez, tem que ser. Começou um grande preguiçoso, eu vou de pijama e já é um grande esforço ter que me calçar para levar o lixo. Eu já fiquei a levar o lixo só que está uma passagem tão bonita que eu decidi que vou tirar fotos, mas não só. O que é que tem? Andar de pijama pelo bairro é na boa, é na boa, no one cares. Ok, vou a tentar tirar aqui uma boa foto. Do céu, está perfeito. Tirei algumas fotos e deve ter sido estranho para os meus vizinhos porque eu não sei porquê, mas estavam lá montes de cabos, devia ser a hora de ponte, estavam uns 3 cabos a fazer fila e aqui está a melhor foto que eu tirei, com uma árvore aqui. A árvore foi a melhor parte, assim. Depois, a cinza ali ao fundo, aquele cinza ao mar, com a luz estraga um bocadinho a foto. Well, mas foi uma boa foto. E agora vou lanchar e voltar a não fazer nada. Eu tive uma ideia, como não tinha nada para fazer, quer dizer, não tenho coisas para fazer, mas nada produtivo. Eu decidi tentar recriar esta imagem numa foto e, para isso, vou usar um laser. Vou tentar aqui este laser. Vou usar um CD para fazer a parte do espectro de cores, o tal arco-íris. Vou usar tipo um CD, vou cortar isso e depois vou usar uns autorizantes para receber o laser e vou tentar fazer uma foto, mesmo boi e fixe, tributo ao Spring Floyd. Vou tentar. Peço estuda para não ter grau do processo, só que era bastante complicado estar com uma mão a agarrar o laser e com a outra a tirar as fotos, mas depois de algumas tentativas, aqui está o resultado, a minha melhor foto de todas. Não sei se vocês conseguem perceber. Está aqui o laser, que não se vê muito bem aqui na câmera e depois está aqui o CD, que fez tipo arco-íris. Eu acho que está bastante fixe. Após, no Photoshop, escurecer algumas partes e colocar mais vermelho na parte do laser, depois não sei como é que ficou. Eu acho que ficou bastante fixe. Estou bastante orgulhoso do resultado final. Espero que vocês gostem. Fica-me no Instagram. AfonsoNarrealRapose. Estou orgulhoso esta foto. Qual competição? Vem ver a Lucy e está a ensinar-lhe mais um bocado aquele truque. Vou agora entrar. Desculpe o barulho. Ok. Vamos ver se ela aprendeu com o truque ou não. Era bem fixe se ela tivesse aprendido já. Acho que isso terminará mais um bocadinho. Ela está aqui agitada, como sempre, porque é de noite, como eu falei ontem. Aqui está ela. Ok, eu vou meter outra vez a câmera dentro da caixa e vamos ver se ela aprendeu o truque. Ok, vamos agora ao teste. Ok, eu vou meter outra vez. Pois é. Vamos ver se ela não vai para aí. Da mais uma vez. Vamos voltar aqui. Não vai funcionar. Por isso vai, vai ser uma tentativa. Está aqui a Lucy. Está aqui o dedo. Roda. Comida. Ok, vou terminar por aqui o treino. A Lucy notava tantos progressos como seria esperado e como seria bom. O que parece é que ela vem naquele tipo de comida. E pelo que eu vi no YouTube, isso seria um tempo mais rápido se fosse um rato. Mas irei continuar a tentar. Amanhã vim cá outra vez. E vou agora voltar para casa. Chegámos no final do vlog. E hoje é o último dia de férias. E eu peço desculpa por o vlog não ter sido nada demais. Mas tal como vocês devem estar a fazer, vocês estão apropriados. Os últimos dias de férias estão a não fazer nada. Que foi isso que nós fizemos. E é isso que eu vos aconselho para fazerem nos últimos dias de férias. É não fazerem rigorosamente nada. É o melhor que podem fazer. E espero que tenham gostado. Até amanhã.